Tá, eu entendi. Esse processador Cyrix, ele vem todinho equipado, eu posso acessar a internet, vem com kit multimídia e esse aqui é de sexta geração. Isso é, é o top de linha e além de tudo isso, Jânio, tem o certificado ISO 9002. Isso é ótimo, né? Garantia de um ano no equipamento, três anos no monitor, já vem com o Windows 98 original, prontinho pra multimídia e pra internet. E essa semana na promoção aqui na NETON, você vai levar ele pronta e entrega, só que não vai levar só ele não, Jânio. Que é impressora, estilo Scolor 300, com alta definição, jato de tinta colorida, mesa, estabilizador, joystick, CD de 500 jogos, mais um software original da Microsoft, que ele é um editor de texto, uma planilha de cálculo, um banco de dados. Quer dizer, completo. Tudo pronto e entrega e por apenas seis vezes de 382 reais e 50 centavos, sem juros. Sem juros, porque às vezes as pessoas querem comprar, mas falar, ah, eu vou desistir agora com essa alta de juros. Não precisa nem pensar. Esquece. Esquece, não tem essa palavrinha, né? Esquece, não existe essa palavrinha. Ela não existe. Vem cá, que tem preço também de celular pra você comprar, pronta a entrega. Aliás, vocês são autorizados o Gradiente Ericsson e Motorola. No Brasil, além de ser filiados a Bracel. E tem Nokia também. Isso aí, Nokia 2160 por apenas 449 reais em três vezes sem juros também. Três vezes sem juros. Aqui você também encontra o Gradiente, olha só que é o Gradiente Concept, esse é lindo, lindo. Com preço bom também. Campeão, dá uma ligadinha que eu tenho um planinho especial, inclusive, pra você pagar daqui 45 dias. Não pode vir até a loja, dá uma ligadinha que eu mando entregar pra você. Agora tem o VivaVoz também. Também, na compra do aparelho do Nokia 2160, você vai pagar por apenas o VivaVoz 40 reais. Também eu faço tudo em três vezes. É bom porque aí facilita, você sabe que não pode sair por aí de carro sem VivaVoz falando no aparelho celular. A gente cansa de falar, mas você sabe que eu canso de ver as pessoas andando na rua sem o VivaVoz? É muito importante. Não pode, tem multa, não vale a pena, é perigoso também, né? Não, com certeza. A Neton Brasil tá aqui pra vender pra você aparelho celular, VivaVoz e microcomputador. É só fazer um tour por aqui. Tudo pronto e entregue, tudo sem juros. De segunda a sexta, das nove às vinte. Sábado. Sábado, das nove às dezoito. Domingo, das dez às quatro, plantão na loja do Jabaquara. Onde mais? Sem contramente, um em Pinheiro, Santana, Tatuapé e Bruto. E o telefone? Ligue grátis, 0800-558-422. Neton Brasil.